A condução da educação básica pública no Brasil é reprovada pela maior parte dos brasileiros aptos a votar, segundo a pesquisa da Organização Não-Governamental Todos pela Educação. O levantamento mostra que 58% da população com 16 anos ou mais se consideram insatisfeitos ou muito insatisfeitos com o governo federal. A pesquisa também apontou temas importantes da educação a serem discutidos pelos candidatos na avaliação dos eleitores como melhoria na infraestrutura das escolas públicas, citado por 45%, e melhoria das carreiras dos professores, citados por 43% dos entrevistados. Desde o começo da gestão de Jair Bolsonaro, o Ministério da Educação tem sido marcado por constantes trocas de gestores, redução de orçamento e baixa execução de recursos. Siga bem informado, nos acompanhe e se inscreva em nosso canal no YouTube, é o portal Real Time 1. e se inscreva no canal no YouTube, é o portal Real Time 1.